Tô louco aqui, ó, tem um botão aqui com a pata dele Ah, você tá de brincadeira comigo, por que isso aqui faz sucesso? Quem é que gosta desse barulho de mim arranhando, velho? Olha que agonia, olha, eu chego a ficar arrepiado, não é sério, ó, 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 ó Mas, tem que tá me arrepiando, qual que é a graça disso? Consegue imaginar um aplicativo fazendo muito sucesso, tendo milhões e milhões de downloads Que a função principal dele é basicamente simular um gigiceira sendo fortemente pressionado no quadro negro E fazer aquele barulho esganiçado que parece um porco indo pro abate Pois é, não faz sentido Por que, mano?